E o governo do Rio anunciou que o foco da segurança depois desses ataques aos ônibus é prender os milicianos Zinho, Tandera e Abelha. Mas quem são eles? Zinho é Luiz Antônio da Silva Braga, comanda a maior milícia do Rio e é tio de Matheus da Silva Rezende, um miliciano que foi morto nesse confronto com a polícia que desencandeou essa onda de violência. Tandera é Danilo Dias Lima, ele é ex-integrante da milícia e depois da morte do antigo líder, ele passou a guerrear pelo controle da Zona Oeste do Rio e da Baixada Fluminense, que é controlada por Zinho. Por último, a gente tem o Abelha, apelido de Wilton Carlos Rabelo Quintanilha, ele é traficante, membro da maior facção do Estado e é considerado foragido desde 2021. A gente vai ficar acompanhando a citação no metropolis.com e em todas as redes sociais.